Foi uma época muito boa, só que a gente teve um problema naquela época, empresário. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Albo Podcast. Eu sou Diego Albuquerque, um dos hosts aqui do Albo. Tenho aqui também, hoje à minha frente, a Elana Júlia, tudo bem? E aí, Diego, tudo bem, gente? Já vai compartilhando, curtindo, compartilhando com todo mundo que você conhece, porque é mais um episódio muito especial, não é mesmo? Com certeza, todos os episódios são especiais, mas já já a gente vai apresentar o nosso convidado de hoje. Então, como ela falou, já se inscreve aí no canal, deixa aí o seu comentário, compartilha para o máximo de pessoas que você puder. É um oferecimento também da Nova Telecom, sua conexão começa aqui, aqui no cantinho tem uma super promoção da Nova Telecom. Então, para você que está precisando aí dar uma turbinada na sua internet, Nova Telecom. O contato está aqui também, tá bom? Nova Telecom, a sua conexão começa aqui. Sabe quem que está de volta aqui no Albo Podcast? Pois é, né? Eu estou sabendo. Está sabendo? Estou sabendo. Ele esteve aqui também. Ele voltou. Ele voltou. Primeiro ele veio pessoalmente, aí depois ele veio em forma de propaganda. E ele cumpriu a promessa dele, né? Que ele tem uma música que chama Suas Promessas. Aí ele falou assim, não, eu vou voltar. Não, ele cumpre com o que ele fala mesmo. É o Everton Mestre que está de volta aqui também no Albo Podcast. Está lançando aí uma música nova, né? Uma releitura da música Eu e Minha Casa, do André Valadão. Então, vai conferir lá nas plataformas digitais, no Spotify, Deezer, Everton Mestre. Vale a pena ouvir. Um abraço, Everton. E, inclusive, também está convidado que assisti, né? Isso aí, abraço, Everton. Eu e Minha Casa, você viremos... Aí, está vendo? Abraço, Everton Mestre, para você e para toda a sua família. Abraço. Vamos apresentar o nosso convidado de hoje? Bora. Ele é cantor, ator. É isso aí. Estava falando nos bastidores aqui que acho que vai virar pastor também. É, ele está fazendo de tudo mais um pouco. Verdade. Eu tive a honra de entrevistá-lo na nossa Rádio FM. Isso. E hoje a gente recebe ele aqui no álbum podcast. Gabriel Barreto, seja bem-vindo. Opa! Muito obrigado, gente. Prazer. Até que enfim, né? Tentei te trazer aqui no álbum, mas estava difícil. É, deu certo. Graças a Deus, um prazer estar aqui com vocês. Eu tenho certeza que vai ser um bate-papo legal, porque antes de dar o play aqui, o papo já estava rolando legal demais. Então, acho que vai ser um tempo bom aqui. Já contou várias coisas aqui nos bastidores. Eu queria coisas que você até se contou aqui. Eu queria que eles ouviram isso, mas vamos, então a gente vai tirar. Vamos ter que repetir. Depois que você falou assim, vamos gravar, eu falei, uai, não estava gravando? Já contou quase metade da vida dele já. Tem muita coisa legal. A história do Gabriel realmente se resume a muita história musical, principalmente, né? Sim. Conta um pouquinho, né? Do começo, de como tudo começou, né? Pois é, então, vamos lá, né? Então, falar com a galera que é um prazer estar aqui. Depois de tanto tempo tentando, a gente conseguiu esse encontro. Bom, graças a Deus. Tudo é um tempo determinado. Pois é. Mas vamos lá falar um pouquinho da minha história, né? Eu comecei na música muito cedo, no Crianças Diante do Trono. E a forma que eu entrei no Diante do Trono foi muito curioso. Por isso que eu falo que Deus, quando Ele quer fazer algo, a gente não precisa ficar forçando nada, porque Ele já escreve a história pra gente. Eu sempre gostei de música e tudo mais, mas nunca fui aquela criança que, tipo assim, ah, pô, eu sou filho de pastor e tal, e meu pai nunca me colocou pra cantar na igreja. Eu cantava em festa de família e tudo mais, essas coisas mais atrás do palco, essas coisas longe de câmera. Então, muita gente não sabia que eu cantava. E seu pai também não forçava, assim, né? Não, não. Você tem que cantar, você tem que servir na igreja. Não, meu pai deixava, tipo assim, eu ser a criança da igreja, fazia bagunça, ficava na salinha de... Ser criança mesmo. Isso, ser criança. Batando o cu. Dormindo no banco. Dormindo no banco. Sim. Então, tipo assim, nunca teve essa pressão, não, ó, você tem que cantar. Não, sempre foi muito leve essas coisas lá em casa, até pra buscar o tempo, certo, né? Então, eu comecei, na verdade, a chamar a atenção, assim, foi um casal da igreja do meu pai, eles iam casar. E o casamento foi na... como que chama o templo ali na Lagoinha? Tabernáculo. Tabernáculo, bem do ladinho. Isso. E o casamento ia ser lá. E a música que eles escolheram precisava de uma criança, de um homem e de uma mulher. É aquela música, te amo, ó Deus, da minha salvação. E começa com uma criança. E eles... Deus do homem. É. E eles me chamaram só pra fazer o papel da criança. Então, tipo assim, cheguei lá, tudo mais, eu era afinado e tal, mas não tinha esse negócio, ó, Gabriel, canta, vamos colocar... Não, eu era o filho do pastor. Então, acaba que eu era... Tinha nove anos, era o filho do pastor, então acaba que o povo... Chama mais atenção, fica mais em cima pro seu filho do pastor. Meu pai já ia fazer o casamento mesmo. E aí me colocaram pra fazer o papel dessa criança. E o vídeo... Depois eu vou até te mandar. Tá. O vídeo... Aí o casamento deu muito certo. Vamos deixar um trechinho. Isso. Vamos colocar. Aí gravei, ó, gravei. Eu cantei nesse casamento. E no ano seguinte eu fui estudar, né, no Colégio Cristão, que era a escola da Lagoinha. E uma das moças que trabalhava na escola estava nesse casamento. E aí surgiu um negócio na escola, isso no ano de 2004, que eles estavam fazendo um coral pra escola. E essa moça saiu passando de sala em sala. E eu sempre fui muito tímido. Então, como eu nunca fui essa criança de apresentação, na igreja e tudo mais, sempre fiquei muito na minha. Essa moça que chegou lá na sala e falou, olha, a gente quer convidar as crianças, querem fazer parte do coral da escola. Eu não levantei a mão. Ela foi e apontou pra mim, falou assim, você vai sim. Que eu te vi cantando aqui no casamento, ficou muito bonito. Que bonitinho. Cheguei lá numa sala. Quem estava na sala era o Max. Max Miliano. Ele era back lá do Diante do Trono. Chegou lá e falou, não, isso aqui é um teste pro Crianças Diante do Trono. Canta uma música aí. E aí eu lembro até hoje a música que eu cantei foi o Tempo de Oficina G3. Os meus sonhos. Aí cantei essa música e ele falou, ó. Você vai pra um ensaio aberto agora, com várias outras crianças. Beleza, cheguei lá. De repente, quem tá lá? Ana Paula Valadão. E eu já sabia quem era Ana Paula Valadão, porque como eu sou filho de pastor... Sempre na igreja, né? E meu pai e minha mãe são muito ligados à música também. Então na minha casa só tocava Diante do Trono. Então quando eu vi a Ana Paula Valadão, eu abri um olho assim e falei, é Ana Paula Valadão. E aí todas as crianças tinham que cantar Os Olhos do Pai. Era a música. E tipo assim, todo mundo cantando e ela passava de... Naquela época tava estourada a música. Ela passava com o ouvido, tipo assim, ouvindo a voz de cada criança. Eu lembro, eu tremia todo e tudo mais. Aí chegou na... Ela chegou perto de mim e eu cantava. Nunca deixe alguém dizer... E aí ela me convidou desse ensaio aberto. Algumas crianças foram selecionadas pro Crianjã do Trono. E aí foi onde a história começou. Isso em 2004. Aí o primeiro CD foi o Quem é Jesus, que eu participei, né? Mas isso, o Quem é Jesus, o terceiro. Isso. E eu cantei a música Porquê Me Amou Tanto Assim. Que é uma música que até hoje ela é usada em muitas apresentações na igreja. Então, tipo, foi uma história muito curiosa. Mas pra ver como que Deus, ele move as coisas de um jeito que a gente... E você, por você, não iria, né? Não. Se dependesse de mim... Até porque você falou que era muito tímido. Não, se dependesse de mim, eu não iria. Foi um empurrão mesmo. O negócio aconteceu e acabou que eu fiquei lá três anos. Gravei três CDs. Em cada CD eu fiz um solo. E duas músicas, tipo, hoje ainda são consideradas, tipo, muito boas pra apresentações nas igrejas. Mas, tanto nessa época agora de Páscoa, o que teve de apresentação escola com a música Porquê Me Amou Tanto Assim, cara, foi incrível. E, recentemente, a gente gravou o 25 Anos do DT, né? Eu vi alguns vídeos. E aí a gente regravou essa música também. Que a Ana chamou todo mundo, meio que participou um pouco de cada geração do Diante do Trono, né? Ah, que legal. É, então esse ano a gente regravou a música Porquê Me Amou Tanto Assim. E aí começou a minha trajetória, tipo, na música, ministério. E aí eu comecei mesmo a sonhar com isso, a amar esse negócio. E, tipo assim, eu nunca tive outro sonho. Tipo, ah, eu quero ser jogador, quero ser polícia, médico. Não, eu queria ser cantor. Mas eu queria sempre cantar pra Deus. Então, assim começou a minha trajetória na música. Você gravou, você falou que gravou dois ou três? Três. Três, né? Três, quem é Jesus, vamos compartilhar e Arca de Noé. Em álbuns diferentes. Isso. Que legal. Eu lembro que, eu sou do tempo também, do Criança de Justiça, mas eu lembro que eu tinha uma fita. Não lembra a primeira? Sim. Era uma fita com a capa amarela, né? Isso. Tinha a Ana Paula Valadão na graça, eu colocava no vídeo cassete pra assistir. A gente é dessa época. Eu sou dessa época também, né? E eu peguei a transição do fita, DVD, CD. Quem é Jesus, acho que já veio na formato DVD. Quem é Jesus já era DVD. DVD. CD. É, porque eu já era pequenininha. É, foi 2004. 2004. E o legal, que eu lembro que quando saía os CDs e os DVDs, a gente ficava na expectativa, porque a gente já tinha saturado e assistiu, aí eu queria ir ao outro, né? Sim. Ah, eu amava os DVDs do Diante do Trono. Nossa, era muito legal. Cara, é incrível. E realmente as músicas do Diante do Trono até hoje, né? Até hoje. Daquele tempo até hoje. Aos olhos do pai, quem é Jesus, por que minha mão tanto assim. Não, essa quem é Jesus era minha preferida. Quem é Jesus? É, não, muito boa. Aí, o interessante é que quando eu gostava muito de assistir O Crianjo do Trono, ficava tipo, na época ainda era fita. Sim. E eu ficava assistindo todos os dias. E eu lembro, essa memória, ela é muito, fica muito forte na minha cabeça. Eu estava assistindo o vídeo e a música era... Não tenho medo do escuro, não tenho medo de trovão. E eu olhava pra televisão e eu falava, um dia eu vou cantar com esse menino. E era o Sérgio Paulo, uma das crianças. E eu falava, um dia eu vou cantar ali também. Porque no vídeo, os meninos estavam brincando num parque e tudo mais, um chapéuzinho de papel. Ah, dava vontade de participar mesmo. Não, eu vou participar. No ano seguinte, eu estava lá com o Sérgio Paulo. Que legal. Cantando e tudo mais. Então, é Deus. E você tem contato com os meninos ainda daquela época ou não? Perdeu... Não, não muito. Hoje, o Sérgio Paulo, que foi uma dessas crianças, eu... Faz tempo que eu não falo com ele. A última vez que eu encontrei com ele foi em 2017. Mas aí, cada um... Cada um é do seu lado, né? Tem como, né? A maioria casou. Foi embora. 19 anos, né, gente? É um tempinho bom, viu? A maioria já tem filho, talvez, né? Já mudou de cidade. Eu tenho mais contato mesmo é com a Nena. Que canta o... Quem é Jesus? Então, é... Até porque a gente também gravou recentemente. Ela estava na gravação do Diante do Trono. E tem a Lu Alône também. E a Nena seguiu a carreira musical também? Sim. A Lu, eu sei que está consolidada aí também. A Nena segue, né? Inclusive, a gente lançou algo junto recentemente, em abril agora. Legal. Então, ela seguiu também. Aí, saindo do peito do Diante do Trono, né? Crianças de Diante do Trono, veio a banda, né? Isso. Aí, a Lícia já estava mais adolescente. A Lícia já estava mais jovem. É, mais jovem. Porque eu saí do Diante do Trono com 12 anos. E aí, eu passei por várias bandas, né? Aqui em Belo Horizonte e tudo mais. Ah, eu pergunto. Você entrou com quantos anos no Diante do Trono? Com 10 anos. Ah, bom. 10, 11 e 12. Foram os CDs que eu gravei, né? Cada um em um ano. E aí, eu tinha bandas aqui em Belo Horizonte e tal, mas nada... Tipo assim, só para tocar nas igrejas aqui mesmo, ou servir a igreja local, mas sempre tive banda. Sem pretensão, assim, né? É, não, não era coisa, ah, vamos viver disso, não. E a ideia vinha a sua. Você que falava, não, vamos formar uma banda, ou todo mundo assim... É, eu, meu irmão, meu irmão toca, né? Ah, então era mais de família. Isso, aí a gente encontrava uns meninos que tocavam também da nossa idade, ah, vamos fazer uma banda, isso, aquilo e tal. Mas sempre tive banda. Então, rodava muito. Sempre cantei em casamento e tal. Mas era aquela coisa, eu era adolescente, então, tipo, eu não tinha aquela coisa, ah, eu já quero viver. Não, tem muita coisa ainda pela frente. Aí, em 2016, eu fui convidado para participar do DN1, que era boy band gospel. Eu levo. É. E foi, tipo assim, foi algo muito bom também. Porque, infelizmente, o DN1 não vingou da forma que a gente queria. Mas a gente lançou numa época que faltava referência para adolescente. É. E o intuito de criar essa banda foi para ser referência para adolescente. Então, tipo, a gente, na época, a gente pesquisou sobre referências para adolescentes e jovens. Aí saía Thales Roberto, André Valadão. Era uma galera top, mas já tinha seus 29, 30 anos. Mais à frente. Já falava de uma forma diferente, se vestia de um jeito diferente. E a gente veio pegando a galera, tipo assim, para ser referência. Porque a gente tinha 20, 22 anos. E era naquela linha, no começo do coros, que era, né, lembra? Isso. Que era mais uma boy band, né? Tipo, a Isadora Pompeu estava começando a fazer vídeo no YouTube. Bem no começo. Nossa, então faz... É. Tinha poucas bandas mesmo. Tinha o Promises também, né? Sim, Promises. Eu lembro também. Então, tipo assim, foi uma época muito boa. Só que a gente teve um problema naquela época. Empresário. E aí, a gente vendeu o projeto para um cara que só tinha dinheiro. Nossa. Mas o cara não tinha... Gestão. Não sabia gerir o projeto. Não, e o cara nem... Não sabia nada de música, né? Nem de igreja sabia. Nossa. Era um cara que, tipo assim... Não tinha o mesmo propósito. Não, o propósito dele era ganhar dinheiro. E, tipo, como o projeto era assim... Eram quatro cantores. Cada um morava numa região. Na época, eu estava morando em Maringá, no Paraná. Tá de linda, viu? Conheci Maringá. Não, lá é maravilhoso. Aí, eu morava lá. Um era de Itaúna, aqui perto. E dois eram de São Paulo. O Samuel Felipe Lancaster começou, na verdade, com cinco cantores. Eu, do Paraná, Lucas, de Itaúna, Samuel, de São Paulo, Felipe Lancaster, de São Paulo, e o Biel, do Rio de Janeiro. Nossa, era cada um de uma região. Então, tipo assim, para juntar essa galera, era muito difícil. Nossa, é, imagina. Muito difícil. E, para mim, era quase impossível. Porque eu morava no Paraná. É. Você estava lá. Não, você estava lá embaixo. Estava mais perto de você lá. Pois é. Era mais fácil encontrar com nós lá de ônibus do que você quer. E aí, você vai pegar um voo para ir para São Paulo, não sai fácil, não é barato. Não, é. E de ônibus era, tipo, 10 horas de viagem. É igual Paraná e Porto Alegre, lá para lá. É muito mais caro. Sabe quem que eu estive em Maringá? Tem uma dupla, acho que você conhece. O André e Felipe. Sim, conheço. Eles moram em Maringá. Isso. E aí, eu fiz uma colab com eles. Só que eu fui em Maringá para a gente fazer o vídeo. Aí, você falou, a logística lá é complicada. Você vai para São Paulo. Em São Paulo, você pega outro voo para morrer. É, né? É igual. E os horários são terríveis. São terríveis. Hoje, eu fui deixar minha sogra lá no aeroporto. É cinco horas da manhã. É. Então, tipo assim... E é só... Não tem muito horário. É, não. Não tem. E é caro. É porque é menor também. É. Não tem muito voo para lá. É igual o Joinville, lá no aeroporto de Joinville. Nós já fomos de música para aeroporto. Vai, continua. Mas voltando. Então, a logística era muito pesada dessa banda. E aí, a gente encontrou esse empresário que estava disposto a investir. E para a gente, era o que a gente precisava. A gente precisava de grana. E na época era difícil. Vamos falar que era bem difícil, né? Se manter, né? Então, tipo assim... Principalmente alguém que digitava. Na verdade, tudo começou em 2015. 2014, 15 ali. E o projeto foi lançar mesmo em 2016. Quando o projeto lançou, o Felipe Lancaster já tinha saído. Ficou só quatro. E aí, o empresário chegou para a gente e falou assim, ó. Essa logística é muito pesada. Vamos fazer o seguinte? Vai todo mundo morar no Rio de Janeiro. Porque o empresário era do Rio de Janeiro. A gente estava assinando com a MK, que era no Rio de Janeiro. E um dos cantores, que era o menor de idade, assim, ele morava no Rio. Então, acabou que a gente decidiu que a nossa sede ia ser no Rio de Janeiro. E fomos. E aí, a gente fez o lançamento. O primeiro lançamento foi bombástico. Tipo assim, a gente alcançou muitos adolescentes. A gente começou a rodar bastante. Então, a gente teve uma música que a gente lançou. A gente foi capa na UOL, naquela... Olha! Toda Team. Sim, a revista. Então, a gente conseguiu fazer muito barulho. Legal. Só que a gente tinha uma gestão perdida, totalmente perdida. E focada em coisa errada. Só fama, sucesso, dinheiro e tudo mais. E a gente que trabalha no gospel, a gente entende muito o linguajar de igreja e tudo mais. Porque, às vezes, você está começando o seu trabalho, o pastor fala assim, ah, vem aqui numa igreja, a gente vai te abençoar e tudo mais. Mas o empresário não é... O que é abençoar? Não, é cachê. É cachê. E o cachê lá em cima e tudo mais. Já estipula um valor, né? Se for levar a minha banda, tem que ser esse valorzinho. Não é que é errado. Mas para quem está começando... Na igreja, a gente sabe que não é igual ao mundo, né? E era um cara que não era desse contexto de igreja. Não tinha as mesmas, né? Não tinha esse mesmo pensamento. Não tinha a mesma ideia, né? O negócio dele era fazer a gente ficar famoso para ganhar dinheiro, para ele, enfim, recuperar todo o investimento. É um produto, né? Sim, a gente encontrou muitas dificuldades no caminho, mas era um projeto, cara, que eu tinha certeza que poderia impactar mais do que a gente fez. Mas quando a gente fez o lançamento, em 2016, pela MK, a gente chegou a rodar bastante. A gente chegou a fazer o Louvor Norte em Belém. A gente fez um show da Louvorzão 93. É um grande evento. Da MK. Pô, fecha a praia de Copacabana. Não, a gente tem um vídeo que a gente cantou lá, quase 200 mil pessoas. Tem no YouTube, eu já vi esse vídeo. No caso, então, vocês gravaram um CD, foi isso? Isso, a gente gravou um CD. Não, só um CD. Ah, tá. E lançava alguns clipes, né? E é nesse CD que bombou a... Isso, algumas músicas fizeram muito barulho, né? Na época, até a gente fez a releitura de... O cover... É uma releitura mesmo do Essência da Adoração. Bateu um milhão de visualizações no YouTube e tudo mais. Que é de DT, do 4x1, também foi? É, a gente fez, que foi o ao vivo do Louvorzão. No Louvorzão também, pra vocês cantarem. No Louvorzão, a gente fez essa também. Algumas outras músicas fizeram algum barulho também. E pelo fato de mexer com o adolescente, o adolescente... É muito bom de trabalhar com o adolescente. Porque o adolescente, ele é apaixonado. É, o adolescente ou ele ama ou ele odeia. Ele é muito intenso. Ele é muito intenso. Então, a gente tava trabalhando com essa galera. E essa galera, quando ela gosta, ela te impulsiona. Ela pede pro pastor pra trazer e tudo mais. Elas gostam mesmo. É, e a gente começou a rodar muito. Porque a gente... O nosso público-alvo eram os adolescentes. Só que uma banda com quatro cantores, cara, é muito difícil. Porque são quatro ministros, são quatro ideias, são quatro desafios. É bater tudo. Sensamentos diferentes, culturas diferentes. Culturas diferentes. E aí você tira uma galera jovem, que tá morando sozinho no Rio de Janeiro. Nossa. Cara, foi muito difícil. Foi um tempo, assim, que eu aprendi demais. Mas foi muito difícil. Quais foram as maiores dificuldades, assim, de vocês? O fato da gente estar morando numa cidade... E onde o empresário chegou pra gente e falou assim, ó... Fez uma reunião. Isso aqui pouca gente sabe, hein? A gente fez uma reunião com as famílias e o empresário falou assim, ó... Eu não vou dar luxo pra eles. Mas eu vou dar carro, comida e um lugar pra eles ficarem. Ok, bonitinho, vambora. Ele deu. E todos os pais ficaram lá. Vocês moram realmente sozinhos. A gente foi sozinho. Foi morar três juntos e um que já morava... E três juntos novos, né? É, e dividiram o mesmo apê. Isso, morando no mesmo apê. Um já morava no Rio de Janeiro, não tinha porquê morar com a gente. Então, foi eu, Samuel e o Lucas morar junto no Rio de Janeiro. Então, você pensa, são três moleques... Pra se adaptar, né? Tendo que se virar pra comer e tudo mais. Mas isso é de boa. Isso aí a gente tira de letra. Sim. Mas esse papo de vou dar tudo durou um mês. Ai, não. Então, tipo assim... Ah, ele dava o aluguel, ele deu um carro, que era dele já, ele não usava. Então, fica com o meu carro e tal, porque ele usava muito moto. Porque pra rodar no Rio de Janeiro era melhor. E aí, ele, no primeiro mês, ele bancou tudo certinho. No segundo mês, ele chegou pra mim. E o cara era da... Ele era da Áustria. Então, gringo, ele tem uma ideia totalmente diferente. Ele pensa assim, ó, não, com 16 anos, eu já tenho que sair de casa, eu tenho que aprender a me virar. Ele chegou pra gente e falou assim, olha, eu não sou pai de vocês. Arrumei um emprego. Eu lembro que eu olhei pra ele e falei, olha aqui, eu não tenho problema em trabalhar em outra coisa, não. Mas eu já tenho um emprego. Meu emprego é a música. É a música. Ponto. Se não tá dando dinheiro ainda, aí o trabalho é seu, como empresário, fazer o negócio rodar. É ele que fez vocês mudarem de vida pra isso. Ele fez a gente ir embora. Aí, beleza. Ele falou, não, arruma um emprego e tal, porque eu não posso ficar bancando, porque quando isso der bom, vai dar bom pra todo mundo, pras famílias de vocês também. Aí eu falei, olha, você vai me desculpar, mas eu não assinei contrato com o meu pai. Eu assinei contrato com você. Você fez uma reunião com as nossas famílias, onde você falou sobre isso tudo. Você ia comprometer em dar isso tudo. A gente não tem problema em sair procurando emprego por aí, mas se fosse procurar emprego, eu ficava na minha casa. Trabalhava lá em Maringá e vivia de música também. Eu não mudava de vida. Eu não mudava de cidade, passando aperto aqui, tendo que me virar e tudo mais. Cara... Ficava lá com a minha mãe, não é muito melhor. Aí acabou que, tipo assim, não adiantou nada. Todas as agendas que a gente fazia era pra pegar grana pra pagar aluguel. Nossa. A gente ficou muito tempo, dependendo de cesta básica, da Fernanda Brum. Sério? Sério. A gente meio que deixou vocês na mão, assim. É, tipo assim... Ah, o básico... Se vira. Se vira. Ah, o que vier de agente, se vocês precisarem de alguma coisa, me fala. Mas o que vier de cachê aí... Então imagina. Vamos fazer uma conta básica aqui. O nosso contrato... Gente, menino, menino. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Não faz nada, assim, antes consultar pai, mãe, um advogado e tudo mais. Não vai na empolgação de um sonho, não. Porque senão esse sonho pode virar pesadelo. Foi o que virou pra gente. Foi o que virou pra gente. Nessa loucura, tipo assim, a oportunidade da vida, todo mundo querendo viver de música, viver no sonho e tudo mais, aceitou qualquer coisa. O contrato era 70% pro empresário, 30% pra dividir pra 4. E nem entrava tanto assim ainda, né? Não, um cachêzinho de 2 mil reais. 70% pra ele, 30% pra 4. Difícil. E desses 30, não sobrava nada. Porque vão pagar aluguel. Não mesmo, pra 4. Às vezes a gente pedia pra ele, falou, olha, não pega a sua parte não, pra gente pagar o aluguel e sobrar alguma coisa. Às vezes ele liberava. Mas na maioria das vezes não, porque ele também queria reaver o investimento dele. E ok, a gente assinou um contrato ruim pra gente. Mas aí vocês assinaram o contrato com ele e na questão também da gravadora. A gravadora repassava um royat, alguma coisa ou não? Ficava com 100%. A gente assinou o contrato com ele e depois foi um contrato à parte com a gravadora, né? E aí ele que ficava por dentro de tudo. Nossa, não sabiam de nada, né? Eu não sei de nada. Até hoje, né? Principalmente porque vocês tinham um sonho e realmente ele, né? Ele brincou com esse sonho. E você não tinha tanto entendimento de que tava fazendo dinheiro e, na verdade, você nem sabia que tava entrando alguma coisa. Não, e olha só. Esse negócio de viver um sonho é loucura. É. Porque você se dispõe a tudo. Tem que ser pé no chão, né? Minha família não sabia a forma que eu vivia lá. Porque se eu falasse... Eles iam querer... Não, vem embora, vem embora. Não, mas eu tava vivendo o sonho. E acaba que, tipo assim, por mais que, beleza, dentro da minha casa, da nossa casa lá, tava ruim. Teve dia, eu tô falando diante de Deus, teve dia que não tinha dois reais pra comprar um detergente. Onde a louça ficou, tipo assim, suja três dias. Nossa. Eu tive que chegar lá na igreja da Fernanda Brun e tudo mais e pedi pro meu líder, assim, eu mandei um WhatsApp pra ele e falei, ô, você tem dois reais ainda pra emprestar, não? Só pra eu comprar um detergente. Aí ele falou, não, que isso. Não, vamos lá. Vamos comprar o que precisa pra casa e tudo mais. A situação ficou, assim, chata. Ficou ruim. Nossa, e nisso seus pais não sabiam de nada. Nada, nada. Não sabia de nada. Até porque como que você vai chegar e falar pra isso? Você assinou um contrato, né? Vocês teriam que cumprir esse tempo de contrato. Quanto é que era? Cinco anos. Cinco anos? Ficaram cinco anos, assim, ou não? Então, vou chegar lá. Vai, já tô nervosa que se pesarem. Pois é. Aí, a gente ficou 2016 inteiro morando no Rio de Janeiro. E dessa forma. Tipo, o apartamento que ele colocou a gente, todo caindo aos pedaços e tudo mais. Tipo, teve um tempo que eu tive, a gente teve que jogar a cama fora. E a gente ganhou um colchão de casal. Pra dormir praticamente juntos ali, né? Dormia eu e o Samuel dividindo. Gente, é a história do Zezé de Camargo e Luciano. É, tipo isso. Passando no fim pesado. Um dormia num quarto, o outro, o meu quarto era eu e o Samuel, a gente tinha duas camas. Só que a cama tava caindo aos pedaços. E o colchão, tipo assim, parecia uma rede de tão ruim que já tava. Tipo, com dor nas costas e tudo mais. A gente ganhou um colchão de casal. Aí eu olhei pro Samuel e falei, filho, você dorme pra cima, eu durmo pra baixo. Juntam aí. Vai ter que ser. Vai ter que ser, mãe. Não tem jeito. Cadão no seu quadrado. Não tem o que fazer. Ficamos desse jeito. Melhor do que no chão, né? Então... Pelo menos o colchão era bom. Sim. Mas aí ficou... Então, no primeiro mês, foi mil maravilhas. É cheio de promessas, vai acontecer. É aquele amor. Aquela paixão, né? Aí depois a paixão acabou. A paixão acabou. E nisso vocês viam os seus pais? Porque... Ah, de tempo em tempo, assim, de três em três meses, quatro em quatro meses, a gente... Ah, vamos passar um final de semana. Pra mim era mais difícil. Porque pros outros meninos, moravam em São Paulo, BH. Vai tranquilo. Eu tinha que ficar pesquisando, porque pra ir pra Maringá era difícil. Ainda mais nisso que vocês estavam passando, né? Já não estavam numa situação muito boa. Não, e aí, tipo assim... Aí tinha que pedir ajuda pra pai e mãe mesmo. Ó, você pode comprar uma passagem pra mim e tal? Aí parcelava, né? No cartão, porque o avião era mais caro. É, mais caro. E aí a gente viveu em 2016, mas a gente rodou muito, rodou muito, fez muita agenda. Lá no Rio de Janeiro tem muita comunidade, né? Que faz muito trabalho sensacional. Então a gente rodou, rodou muito ali na região e tudo mais. A gente chegou a fazer muito barulho, muita entrevista em rádio. E internet crescendo. Internet, fã clube, essas coisas. Isso sempre foi tranquilaço. E acabou que a gente não queria ir embora, porque a gente tava vivendo um sonho. A gente tava andando com pessoas que, tipo assim... A gente nunca imaginou andar. Pô, do nada você tá sendo pastoreado pela Fernanda Brum. Você olha pro lado, você tá na MK, você tá lá com pessoas que você sempre admirou. Então isso alimentava a gente. Falava assim, nó, velho, legal demais. Agora a gente chega, né? Nesse patamar. Mesmo não tendo aquela condição que foi prometida, mas pelo menos o sonho... Isso. Então, tipo assim, a gente saía de casa, era lindo. A gente voltava pra casa... Voltava tudo de novo. Aquele drama, tudo mais. Nó, e agora? E amanhã? Como é que vai ser? O bom é que Rio de Janeiro, se você não tem nada pra fazer, você vai pra praia. É. É. Então você relaxa na praia. Aquele só tem a pampulha, né? A pampulha não dava entrar, não. O lazer lá é praia, o que salvava muitas vezes a gente. Quando tava, tipo assim, nó, desesperado, não tem quem gritar e tudo mais. Ah, vamos pra praia. E é engraçado que a gente vê as pessoas cada vez mais famosas. Às vezes a gente nem sabe que essas pessoas tão passando um aperto. Igual ele falou, né? Que o fã clube tava aumentando, só que eles nessa luta. E era assim, gente, ó. É a vida de internet. Não dá pra acreditar na vida de internet. Não. É tipo assim, galera, vamos gravar? Vamos. Sorriso na cara. Todo mundo triste às vezes, mas tinha que... Não, vamos embora. Agora vamos passar. Tipo, tá tudo bem e tal. E a gente, querendo ou não, a gente tinha contato com pessoas influentes lá. Então, igual, a nossa célula, a gente tinha uma célula que a gente ia lá no Rio de Janeiro de pessoas importantes, que eram no condomínio, tipo assim, da Anitta, na casa de um ex-jogador, filha de jogador participando e tudo mais. Então, a gente tava no meio dessa galera. E, querendo ou não, isso pode nascer um problema também, que é o tal da vaidade. Porque você pode, você tá lá vivendo um caos. Mas, mano, eu sou artista. Eu ando com artista, eu ando com jogador. Então, isso começou, também nasceu um problema. Porque a gente não queria abrir mão disso. Porque eram jovens que ficavam na cidade deles, que não tinha tanto espaço. Por mais que eu tenha uma história que parece ser legal, né? De antes do trono, isso e aquilo. Mas chega um momento que seu nome não é tão ventilado mais, né? Tem muita gente que lembra de mim do Crianjão do Trono. Mas isso passa rapidinho. Ninguém fica preso nisso por muito tempo, né? E eu preciso construir novas histórias, né? Então, eu precisava construir uma nova história. E o Deem Em Um, eu vi essa oportunidade de construir uma nova história. Só que, cara, como a gente começou a viver esse tempo difícil, começou a nascer um problema no meu coração. Que foi esse negócio da vaidade, dos aplausos, dos elogios. Porque isso é perigoso. Principalmente para a gente que era novo, sem família e tudo mais. A gente vivendo ali, né? Em busca de um sonho desenfreado e tal. E estava só em busca do sonho mesmo. Porque a gente se sujeitou a viver coisas que não precisava. Entendeu? E, às vezes, a gente ia cantar nas igrejas e tudo mais. E vinha os elogios. E eu vou falar por mim. Eu não posso falar pelos meninos. Mas eu deixei muita coisa tomar conta do meu coração. E, nisso, começou a vir um processo muito difícil na minha vida. E quando a banda acabou, em 2017, e a gente teve problema com o empresário. Problema, tipo assim, de ir para a justiça e tudo mais. Da gente ficar bloqueado. No contrato, nesse período de contrato ou depois? No contrato mesmo, né? Quanto tempo durou tudo isso? A gente assinou em 2016. E o contrato tinha cinco anos. Só que a banda acabou em 2017. Nossa, então foi muito teórico. Então foi ali, pelo menos, em um ano. Em um ano, tudo isso aconteceu. A gente rodou, fechou para 30 mil pessoas, 200 mil pessoas. É, foi longo. É, quem passou sabe. Porque a luta, todo mundo sabe que um dia de cada vez, assim, quando você está na luta. É. Mas me conta aí, por exemplo, nesse período, a banda acabou... Começou em 2016, né, o projeto. Isso. Em 2017, a banda chegou ao fim, mas vocês estavam presos ainda ao contrato, né? Ao contrato, faltaram quatro anos ainda. Isso. Tanto que eu fui um dos únicos, assim, que seguiu. Tentou seguir carreira solo. Sim. E eu lembro que eu participei de um festival aqui em Belo Horizonte. Ao Eagle. Não sei se você já ouviu falar. Eu ouvi falar. Parece que tem uma coisa com a Sony. Tem uma parceria com a Sony. Eu participei desse festival e eu fui um dos finalistas do festival. Eu não ganhei. Só que o que aconteceu? Isso foi em 2018. O... Como que ele chama? Da Sony? Que estava na Sony? Sim. É o Maurício de Soares. Maurício, ele pegou o microfone e falou assim, olha, eu quero falar um negócio. Tem duas pessoas aqui. Tem uma pessoa que está pronta e tem uma pessoa que é um prodígio. Aí, a pessoa que está pronta é o Gabriel Barreto. E a pessoa que a gente quer trabalhar era a Isa Ribeiro. Que ganhou essa edição, não foi? Ou eu acho que... Não, eu acho que ela não ganhou também. Não ganhou, né? Não ganhou. Ah, sim. Ela já veio aqui também. Aí, ele deu o contrato para a gente com a Sony sem a gente ganhar. Porque o contrato era só para quem ganhava o festival. Sim. E aí, ele falou, ó, eu quero que vocês estejam no time da Sony também. Beleza. Aí, fez o convite e tal. A gente... Aí, conversamos. Ele me levou para um treinamento da Sony, que ele faz no Rio de Janeiro. Fui para a Expo São Paulo, já dando entrevista como cantor da Sony. Ah, dá a entrevista lá. Fala que você é da Sony. Cara, assinei o contrato. O contrato durou um dia. Um contrato de cinco anos durou um dia. Que isso? Não estou zoando. É mesmo? Cheguei lá, entreguei o contrato para o Maurício. Eu estava voltando do Rio de Janeiro, no treinamento da Sony. E aí, eu lembro que eu estava chegando em Belo Horizonte. Eu estava com o texto pronto para postar uma foto falando que eu era da Sony. Nisso, a minha assessora, na época, me ligou. Falou, Gabriel, deixa eu te falar um negócio. O seu antigo empresário ligou para o Maurício e barrou. O seu contrato com a Sony. Eu não sei como que ele ficou sabendo. Mas ele falou para o Maurício que você tem contrato com ele de cinco anos. E vocês estão na justiça e tudo mais. E que ele só vai liberar se a Sony pagar. E a Sony não vai fazer isso. Eu que cara... Então, o seu contrato foi anulado. Aí, eu olhei para a foto assim e falei, não, não é possível. Aí, beleza. Mas você chegou a postar a foto? Não, não. Eu estava escrevendo o texto. Escrevendo no ônibus. Chegando em Belo Horizonte, escrevendo o texto e tal. Ah, Deus. É isso aí. Feliz, né? Novo Tempo, uma nova história e aquelas coisas, né? Antes de postar. E, na verdade, eu tinha mandado o texto. Já tinha feito o texto. Eu tinha mandado para a minha namorada. Só para ela falar, e aí, o que você acha? Enquanto ela estava lendo, eu recebi a ligação. Eu só falei para a minha namorada assim, pode cancelar. Não vou postar mais. Ela, por quê? Aí, eu chegando aí, eu te explico. Aí, beleza. Aí, nisso, eu fiquei muito mal, muito chateado, muito chateado. Porque eu já estava começando a viver um processo muito ruim. Então, vim do final da banda, que foi em 2017. Fiquei esse tempo parado. Nisso, eu comecei a viver um drama familiar muito pesado. E aí, eu não vi as coisas acontecendo. E aí, quando eu comecei a ver uma luz, veio o empresário. Aí, beleza. Aí, um dia, eu recebi um e-mail da Globo convidando para ir para o The Voice. Olha só. Aí, vai ter um teste lá, vai lá e tal. E aí, para passar por todos os processos, né? Fui. Fui lá. Não tinha nada. Não estava fazendo mais nada mesmo. Estava totalmente desolidito com música. Falei, ah, vou lá. Cantei. Passei na primeira fase. Aí, depois, eles fazem uma reunião na Globo Minas aqui. E te apresentam qual é a ideia do programa. E aí, eles fazem uma pergunta assim. Gente, vocês precisam dar exclusividade. Não pode ter contrato com empresário, com nada. Se alguém tiver, fala agora. Porque a gente precisa resolver isso. Aí, vai eu lá. Levantei o dedinho. Falei, olha, eu tenho um contrato com um cara por causa de uma banda, mas essa banda já acabou. Eu não falo com esse cara e tudo mais. Então, é isso. Não. Então, beleza. Vamos. Me manda o contrato. A gente vai ver. Mas vamos passando... Você vai ainda passar por todos os processos. Beleza. Aí, eles vão fazendo o processo. Eles perguntam. Eles mandam a roupa que você vai vestir no dia e tudo mais. Que aí vai para o programa lá do... A Cegas, lá, né? Que a galera vira a cadeira. Faltando uma semana para ir para o Rio de Janeiro. Já tinham pedido os dados para mandar passagem. Falaram até o que eu ia ficar. Perguntaram qual convidado que eu queria levar. Faltando uma semana, eu recebo uma ligação da Globo. Falaram, Gabriel. Nossa. Não vai ter jeito. Você não vai. É o porquê, né? É o esquema do contrato e tal. Não vai dar certo. E aí, mais uma vez, fui barrado. Qual música que você tinha preparado? Eu tinha preparado uma do... Do Tiaguinho. Aquela... Ainda bem. Ainda bem. Aí, não deu certo. Aí, no outro ano seguinte... No outro ano, em 2019, eles me chamaram de novo. Falei, ah, não. Não quero saber esse treino, não. Porque eu estava preso no contrato ainda. E eu fiquei, nesse tempo, parado. Paralisado. E aí, eu não queria mais saber de música, de ministério. Mas, paralelo a isso, em 2015, eu tinha gravado um filme. Que foi um filme com a Priscila Alcântara, Lu Aloni, Filipe Lancaster, que era um dos meninos que era da Boy Band. E aí, gravei esse filme em 2015. A história fica confusa, mas... É, porque foi um pouquinho antes do contrato, né? O contrato começou em 2016. O contrato começou em 2016, mas a banda nos bastidores já existia. Oficializou mesmo no lançamento de 2016. Mas a gente já trabalhava nisso. Porque eu já conhecia o Lancaster e tudo mais. E o Lancaster foi o que me indicou para o filme. E aí, quando eu lancei o filme, beleza. Não tinha vivido nada ainda desse negócio de 2016 no Rio de Janeiro. Gravei o filme e tal. O filme não tinha lançado ainda. Quando deu 2019, eu vivia numa crise, assim, terrível. E eu falava para Deus, Deus, não quero mais saber desse negócio de cantar. Não se animou. Não, total. Não quero saber. E aí, entra uma outra história curiosa, que é da música Bom Futuro. Que você cantou um pouquinho aqui. Ela conhece. Você falou que gosta. Foi uma música que... Ela é do Jeff T. Santos. Não sei se você conhece ele. Eu amo. Isso. Ele faz várias. Ele escreve muitas letras. E as composições são... As composições são... Eu entrevistei ele na nossa rádio. Eu sempre vejo, assim, alguns cantores. Hoje ele é o brigadeiro. Compositor Jeff T. Santos. Hoje ele virou brigadeiro. É, o brigadeiro. Abraço, brigadeiro. Ah, é esse que é o brigadeiro. Aí, beleza. Em 2019, eu tinha falado com Deus que eu não queria mais saber desse negócio de cantar. Porque eu estava começando a cantar muitas vezes só para manter uma aparência e tudo mais. Só para dizer que não tinha morrido na música. É, mas eu não tinha prazer nenhum. Sabe quando você canta por cantar? Ou, às vezes, por causa da oferta que você vai receber? Porque você precisa também e tudo mais. E eu comecei a viver esse tempo muito difícil. Tanto familiar, como ministerial. E eu não via as coisas clareando. Foi nebuloso. É, eu não via. Pecado. Só que aí, eu falei com Deus. Eu lembro até hoje. E, tipo assim, estava pesado para mim. Eu não estou fazendo drama, não. Porque eu não... Não vai ter tempo de eu contar a história completa. Mas eu estava, tipo assim, muito mal na época. Porque eu também estava vivendo um momento terrível. Na minha casa e tal. Onde eu estava tendo que sustentar a minha casa. Fizeram uma sacanagem numa igreja com o meu pai e tudo mais. E eu assumi a responsabilidade da casa. Então, eu fui trabalhar de outra coisa. E a música era esse extra. Deixou o teu sonho de lado. É. Para ajudar. Pelas necessidades. Para ajudar em casa. E, às vezes, eu tinha que cantar para levantar uma grana extra. Então, tipo assim, não tinha prazer mais nesse negócio. Era por obrigação. E, em 2019, eu lembro que eu fiz uma oração para Deus, assim, falando... Deus, eu estou indo dormir agora. Não me acorda. Porque eu não quero mais viver esse treino, não. Aí, sabe o que aconteceu? Eu acordei. E hoje ele está aqui. Voltou o pesadelo. Eu acordei. Então, beleza, então. Eu vou cumprir só as agendas que eu já tenho marcada esse ano. E eu não vou cantar nunca mais. Até que uma dessas agendas foi no Nordeste. Em Mossoró. E aí eu cheguei lá falando... Gente, eu não queria estar aqui. Eu só vim para manter a minha palavra. Porque a única coisa que eu tenho hoje em dia é meu nome. Então, eu quero manter isso bem. Mas, se Deus quiser fazer alguma coisa, Ele vai fazer. Se não, vão cantar. É só mais um. É, vão cantar. Pô, vocês não têm noção, não. Comecei a cantar. Veio um negócio. Uma cura interior. Uma restauração tão grande em mim. E Deus me lembrando de tudo aquilo que Ele tinha prometido. Tudo aquilo que eu sonhava. Tudo aquilo que eu buscava, sabe? E as coisas boas que você viveu também, né? Você já tinha desistido. Isso. E aí, eu lembro, tipo assim, de adolescentes me mandando mensagem no Instagram. Falando, Gabriel, por favor, não desiste. Porque esse final de semana que você ministrou aqui no Congresso, foi o final de semana que eu também tinha decidido que era a última chance para mim. E quando eu ouvia você ministrando, Deus foi me curando. Então, tipo, Deus começou a usar doente para me curar. E aí, eu voltei para Belo Horizonte, fui ministrar numa igrejinha aqui, aqui no bairro União. E um cara do Maranhão estava pregando lá. Nunca me viu na vida. E chegou para mim e falou aqui, olha, Deus não desistiu das coisas que Ele prometeu para você, não. É para você voltar para o ministério e viver 100% para a obra. Forte. Aí, nisso, a minha namorada, na época, Camila, ela chegou para mim e falou, olha, Deus falou comigo que era para você largar tudo e voltar para o ministério. Então, bateu as coisas. E eu vi que era Deus porque a gente estava planejando casar. E eu não emprego, né? Já está garantido. E a mulher chegar para você e falar assim, larga o emprego e vive do ministério. Se Deus não está nisso, meu amigo. É. É. Aí eu falei, é, minha filha. Então, é Deus mesmo. Porque você falar isso para mim, a gente querendo casar e largar emprego. Você passou pela prova mesmo. Na verdade, você passou pelo silêncio de Deus, né? Que é aquele tempo que a gente acha, poxa, Deus desistiu de mim. Eu já não quero mais sonhar porque é muita luta, não aguento. Eu acho que eu passei por um processo onde Deus quis me esconder para tratar muitas coisas. Isso. Porque também lá em... Era um processo seu e Deus só. Lá em 2016, quando eu estava na boy band também, eu estava querendo me tornar artista. Não era isso que você não queria para você, né? Não é o que Deus quer, sabe? E aí eu fui passando por todas essas situações para entender, cara, que eu preciso me tornar um adorador. Não é um artista. Porque é um artista. Qualquer um pode ser. Sim. Então, eu não queria mais fazer parte desse negócio artístico, por mais que a gente precisa pensar nessa parte, por mais que a gente precisa elaborar toda essa questão de lançamento para a gente conseguir fazer a nossa música chegar mais longe e tudo mais, alcançar mais pessoas. Então, eu comecei a ver que Deus estava me escondendo para tratar muitas coisas no meu coração. Porque eu acredito que Deus não entrega nada grande para alguém que ele sabe que não vai valorizar aquilo que ele tem para fazer na vida daquela pessoa. Você falou uma coisa interessante, porque você vê que vários cantores que chegaram, né, tem um lugar ao sol, não souberam valorizar isso que você falou. Chegaram, mas não quero mais, né? Não é isso que eu quero, entendeu? Então, tipo assim, e eu comecei a pensar muito sobre isso também, porque chegar no topo, qualquer um consegue chegar. Se você faz um trabalho legal, se você investe, se você canta aquilo que a galera gosta de ouvir, cara, muita gente vai chegar no topo. Vai permanecer, só vai permanecer quem é de verdade. Os adoradores mesmo, né? Está com o coração realmente na coisa certa, né? E Deus, ele não dá nada para você enquanto você tiver outra motivação a não ser adorar ele, né? Isso. Se ele vê que a sua motivação é o dinheiro, é a fama, é o fã clube, é ficar famoso, é os números, né? Isso. Não, ele não vai dar. É. Por isso que ele quis esse momento com você e Deus. E às vezes você pode até alcançar isso, mas são números vazios. É. São números vazios. Você vai ficar vazio, né? Não tem frutos, né? Não, não tem. Não tem frutos. E aí, em 2020, eu pedi demissão. Isso foi em dezembro de 2019. Em 2020, eu pedi demissão. Era janeiro. Falei, olha, irmão, vou sair e tudo mais. Você estava trabalhando com o quê na época? Eu estava trabalhando com limpeza de estofado e impermeabilização. Nossa, nada a ver com o... Nada, não. Nada a ver. Nada a ver. Ele realmente tentou. Era uma empresa de um amigo meu e eu tinha consciência que o seguinte, eu precisava de dinheiro, eu precisava trabalhar. Eu vivi minha vida inteira na música. Eu não fiz outra especialização. Então, eu cheguei para um amigo meu e falei, mano, eu preciso trabalhar. Precisa de dinheiro, né? Quero casar. Qualquer outra empresa não vai me contratar e tudo mais. Vai colocar qualquer outra. Eu não tenho currículo, eu não tenho nada. Me dá uma moral. Mano, o cara é super amigo meu. Mas até isso foi bom, porque como você nunca tinha trabalhado fora, então foi uma experiência também. Aí trabalhei, fiquei lá, fiquei um ano trabalhando com ele e tal. E aí, quando eu pedi demissão, ele falou, beleza, só cumpre um tempo aqui, só para eu me organizar e tudo mais. Eu falei, não, irmão, tranquilo. Saí em fevereiro. E aí, março de 2020, o que acontece? Vocês lembram que aconteceu 21 de março de 2020? Gente, pandemia. Tudo fechou. Pandemia. Fechou tudo. Aí eu falei, ah, não, não era Deus. Não era Deus, não era Deus. Todas as igrejas fecharam. Fecharam. Aqui em BH foi, tipo assim, foi muito forte, né? Não, e logo na época que Deus falou para tu largar tudo e viver da hora, como se as igrejas te fecharam. Na época, eu tinha dado um passo de fé também, marquei a data do meu casamento, falei, ó, nós vamos casar dia 2 de maio, que era feriado. Nossa, da pandemia. Comecinho da pandemia. É, não. A gente marcou em janeiro. Não, eles marcaram antes. Marcamos em janeiro. Em maio, a pandemia estava no pico. É que, tipo assim, a pandemia era algo na Itália. É. Estava longe. 15 dias, lembra? Não, 15 dias, né? 30 de março. Não, era 15. Aí, março. Dois anos. Chega o negócio aqui. Foi. Arrebentando com tudo. Eu lembro até hoje, dia 21 de março. Fechou tudo. Minha esposa trabalhava no shopping. Fechou o shopping. Foi muito... Foi pesado, foi pesado. Eu falei, meu Deus. Era todo mundo. E agora? E na época, eu ainda sustentava minha família. Muita gente desempregada. E, tipo assim, igreja fechada. E eu estava vivendo só do ministério. Só de oferta. Como? Com que igreja fechada? Você estava vivendo pela fé. Eu falei, meu Deus. Só que eu falei assim, eu não vou voltar atrás. Porque eu acredito na palavra. Cara, eu comecei a viver experiências, assim, incríveis em Deus. Incríveis. Tipo assim, de coisas mais bizarras. De, tipo, eu chegar para a Camila e falar assim, eu estou afim de comer um churrasco. Não dá 15 minutos, alguém me liga. Mano, estou fazendo um churrasco aqui. Lembrei de você. Desce aqui. Gente, eu não estou... Deus nunca deixou faltar nada, né? Nunca, nunca. E eu vivi um tempo, tipo assim... Aí, eu casei de março de 2020 a março de 2021. A pandemia foi... Março de 2021 fechou de novo. Foi. Que foi a segunda onda violenta. E eu já estava casado. Eu lembro que ficou um mês direto, tudo, tudo, tudo fechado. Isso. Mas igreja ficou, tipo assim, só live uns quatro meses. Foi. É porque cada estado... Como ela morava no sul, na época, cada estado funcionou de uma forma. Na verdade, ela fechou tudo. Lá foi tudo um mês. Depois de um mês, abria com restrições só. Não, aqui o Calil pegou minhas asas. Ele foi cinco, seis meses. Sério? Tudo fechado cinco, seis meses. Foi uns quatro meses, igreja só funcionando live ou participação... Não, é. A maioria também lá. A igreja era só live. Depois foi abrindo. Eu acho que todas... É. Não tinha público e tudo mais. E aí, igreja? Vai chamar cantor pra quê? Pra fazer live. E aí vieram os memes das lives. Me ajuda. Aí nasceu. Aí nasceu. O problema pros cantores. Hoje a gente ria. Hoje a gente chorava. Nossa, a gente era bem... Aí, cara, comecei a viver esse tempo totalmente de dependência em Deus. Só que foi um tempo que... Cara, vou falar a verdade. Pra muita gente foi difícil. Mas eu vivi uma experiência, assim, cabulosa em Deus de experimentar coisas que a minha fé ficou fortalecida. E paralelo a isso, veio o lançamento de um filme no Netflix. Foi bem na pandemia, né? Foi na pandemia. Foi em 2020. E aí, cara... Agora, quanto tempo? Onde eu estava escondido, meu nome começou a voltar por causa de um filme. E nisso, eu já passei pelo processo de restauração, eu já passei pelo processo de cura, já estou ativo novamente no ministério, já estou casado. E, tipo assim, as coisas voltando a fluir. Então, eu acredito que de 2017 até 2019, assim, foi um tempo de Deus me deixar escondido pra curar, pra restaurar, pra transformar e pra eu mudar a minha mente. Você foi moldado, né? É, ele te preparou pra o que iria vir depois. Isso. É, tipo assim, ó. Sai o modo artista e bora entrar no modo... Adorador mesmo. O modo adorador, o modo filho. Isso. Mas é só assim que a gente dá valor mesmo. Por isso que Deus bota a gente na prensa, assim, muitas vezes, pra gente dar valor ao que ele vai dar no futuro. Sim. E aí, hoje, estou aí, vivendo aquilo que Deus quer que eu viva, né? Hoje, eu costumo sempre fazer a minha oração. Deus, o que o Senhor quer que eu faça hoje? E eu tenho vivido assim, cara. E tem sido os melhores anos da minha vida. Da pandemia pra cá. Tem sido os melhores momentos da minha vida. Meu casamento tem sido bênção. E, tipo, não falo isso fingindo a vida do artista. Não. É real. Vocês podem ir na minha casa. Vocês vão ver o milagre que é a cada dia. Porque eu vivo pela fé. Eu vivo o milagre a cada dia. E Deus ama fazer milagre. E Deus ama quando a gente perde o controle e entrega o controle na mão dele. E eu tenho visto isso na minha vida, na minha casa. E não tem coisa melhor. Hoje, o meu empresário chama Deus. Hoje, o meu assessor chama Deus. Hoje, a cada igreja que eu vou, cara... Você me acompanha nas redes sociais. Sim, tem muitos anos. Eu não tenho... Eu não lanço música. A última música que eu lancei foi em 2021, se eu não me engano. É... Creio em Ti. Não lancei mais nada. Entendeu? Até porque eu estou buscando entender o que Deus quer. Estou para lançar um novo projeto agora. Participação especial. Tem uma que já vai lançar. Se não me engano, deve lançar junho ou julho. Participação com a Fernanda Brum. No melhor momento. Sim. Num tempo, tipo assim... Onde eu estou totalmente dependendo da voz de Deus, da direção de Deus. Fazendo de coração mesmo. É. E hoje, cara... Eu penso o seguinte. A música não vingou. Não estourou. Mas se alcançar uma pessoa... Se gerar uma transformação verdadeira. Verdadeira. Para mim, já valeu. Já valeu. Já valeu todo o investimento. Já valeu todo o tempo. Já valeu tudo. Tudo. Porque, para mim, sucesso não é quando você tem muitos likes ou você alcança várias pessoas. Sucesso, para mim, é quando você consegue gerar uma transformação na vida de alguém. Isso, para mim, tem sido o meu sucesso. Se eu posso ser bênção na vida de alguém. E hoje, eu tenho buscado uma coisa que talvez é o maior desafio. É você ser bênção em quem está ao seu redor. Porque você ser bênção para quem está longe é muito fácil. Porque eles não te conhecem. Eles não sabem quem você é de verdade. Eu preciso ser bênção para minha esposa. Eu preciso ser bênção e referência na minha casa. E na minha igreja local. Se na minha igreja local ou na minha casa eu não consigo ser essa referência, eu não preciso tentar ganhar o mundo, não. É porque você quer ganhar o mundo, você está ganhando. Eu já perdi tudo. Primeiro ganha a casa, né? Dentro de casa, ganha o seu pai, a sua mãe. A menina dentro da sua casa, depois ganha o mundo. Eu preciso que minha esposa me olhe e fale assim, nossa, você é bênção na minha vida. Eu sou totalmente abençoado pelo seu ministério e tudo mais. E hoje, graças a Deus, eu tenho escutado isso na minha casa. Então, para mim, isso faz toda a diferença. Isso é muito melhor do que eu chegar numa igreja lotada e todo mundo chegar para mim no final, nossa, você canta muito. Eu não quero ouvir elogios que eu canto muito. Porque cantar, se você estudar, se você tiver técnica, qualquer um pode cantar. Mas aquilo que tem ardido no meu coração é escutar, nossa, eu senti a presença de Deus. Eu fui transformado por causa de um louvor. Eu fui envolvido, eu tive saudade da presença de Deus, quando você louvar. E o mérito nunca vai ser meu, porque é Deus que faz. Eu sei que eu sou apenas um canal. Eu canto, mas eu faço a minha parte, que é buscar Ele, que é ter intimidade, que é ter a presença, carregar a presença dEle. Então, isso tem me movido ultimamente. E eu quero viver assim o resto da minha vida. Eu não preciso, talvez, chegar a um milhão de seguidores, mas se as pessoas que estão me cercando veem Jesus em mim, cara, eu sou realizado com isso. Então, isso só aconteceu por causa de todo o processo que eu vivi na minha história. Porque, senão, eu queria um milhão de likes. Eu queria estar no meio da galera, estar no meio de jogador, estar no meio de artista. Eu queria era isso. E, de qualquer forma, Deus está te levando a lugares. Por exemplo, você falou a questão do lançamento do DT 25 anos. Mas, naturalmente, você está ali, Deus está te levando, lugares que você nem imaginava. E, do nada, é quando você está na agenda de Deus. No tempo de Deus, você só tem que estar preparado. Ele faz, é só você fazer a sua parte também. Deus vai fazer quando você se coloca à disposição disponível para Ele. Então, minha vida, ela se resume, tudo que aconteceu na minha vida foi Deus. Do Criança de Antônio do Trono, do DN1, do filme e do que eu estou vivendo agora. E do tempo também que você passou, né? O tempo apertado. Mas foi Deus também te ensinando, né? Foi Deus me preparando para algo que Ele quer entregar na minha mão. Então, eu estou vivendo esse tempo. E está sendo top. Talvez se você não tivesse passado aquele tempo de sufoco, você não iria dar valor, né? É, não. Eu ia ser um cara chato. Ser um cara arrogante. Tudo é... Vaidoso, orgulhoso, nossa, graças a Deus, cara. E a gente tem que sempre deixar o Espírito Santo moldando a gente. Porque... Nós somos falhos. Ainda mais nessa área, que mexe muito com ego, com vaidade. Se a gente der mole, cara. A vaidade entra no coração. Elogio. E muitos cantores aí não permanecem, né? Porque o foco deles é outro. Elogio. É bom demais, mas é muito perigoso. Aplausos é legal demais, mas é muito perigoso. Se você não tiver centrado naquilo que você foi chamado para fazer, você vira aquilo para você. E eu sentia que na época do DN1, eu estava trazendo a glória para mim. Tipo assim, cara, eu estou cantando, as pessoas estão gostando e tudo mais, e glória a mim. E tipo assim, eu uso Deus para fazer o meu trabalho. Não é Deus que me usa. Sim. Eu uso o nome de Deus para conseguir engajamento nas minhas coisas, para conseguir nome, para ter coisas. Eu não quero usar Deus. Ele que me criou, ele que tem que me usar. Ele que é o meu pai, ele que é o meu senhor. Então, eu quero viver dessa forma, entendeu? Então, tem sido isso. Eu falo demais, tá, gente? Eu nem sei como está o horário. Quase duas horas de podcast. É, uma hora e quinze, eu acho. Conta um pouquinho para a gente do filme. Como que foi essa participação? Como que começou o convite? De onde veio a ideia? Então, o filme foi o seguinte, o elenco já estava fechado. Eu não estava nesse elenco. É Deus, gente, é Deus. Aí, estava o Ian Aloni, Lu Aloni, Felipe Lancaster, Priscila Alcântara, Lito Atalaia e a Dani Grace. O Ian não apareceu, não. Não. O Ian é só a música, só a trilha. Aí, o que acontece? Eu ia perguntar mesmo, o Ian. É, o Ian não tem a música dele. Escuta. Olha só. Aí, eu entrei no lugar do Ian. Faltando um mês para o filme, para começarem as gravações, o Ian falou que ia gravar o projeto dele. Foi bem na época do lançamento do Preto no Branco. Alex Passos estava para fazer um projeto com o Ian. Eu lembro. E aí, o Ian abriu mão de estar no filme e abriu uma vaga. Nisso, o Felipe Lancaster, que já me conhecia do DN1, falou, ó, tem o Gabriel Barreto. Ô, Gabriel, mas só uma pergunta. De onde veio essa ideia aí do filme? Então, o filme é a ideia dos diretores lá de Joinville mesmo, né? Então, ele é um pastor, ele é cristão e tudo mais, e ele é apaixonado com arte. Já fez outros filmes também. E aí, ele teve essa ideia de trabalhar com cantores mais voltados para o time, né? Ah, legal. E o investidor também do projeto. Ele era o investidor do projeto também. Aliás, eu sou joinvilense, eu sou de Joinville, o Gabriel está na minha cidade. Uma cidade maravilhosa. Eu descobri hoje que foi gravado em Joinville. Foi gravado em Joinville. E aí, continuando. E aí, faltando um mês para gravar, o diretor me manda mensagem. Falou, ó, a gente vai fazer um filme, tal. E a gente gostou do seu perfil. E eu vou te mandar o texto aí. Eu quero que você faça um vídeo para mim. Só para saber se você vai entrar no que é aquilo que a gente está procurando. Ele mandou um texto, assim. Você era o engomadinho, né? Enorme. Eu lembro que você era o engomadinho. Eu olhei para aquele texto e falei, gente, eu nunca fiz teatro na igreja. 50 folhas para ler e para decorar. Não, eu tenho que decorar esse negócio. Não, eu estou gostando de decorar música. Não. Aí, beleza. Não era muito texto, sim. Não, muito texto. Era o filme inteiro? Era quase o filme inteiro. Aí, ele falou, não. Grava essas cenas, assim, para mim, olhando para a câmera. E muito difícil. É como se eu estivesse gravando stories e tendo que passar a verdade. Eu falei, não, cara. Que isso? Isso não existe. Aí, ele falou, não. Vou te passar umas técnicas e tudo mais. Gravei o vídeo. E para ele, ok. Ou, às vezes, era tipo assim, mano. Só tem tu, vai tu mesmo. Não tem como correr atrás de outro. A gente não sabe se ele gostou mesmo, se era a única opção. Eu não sei. O Fábio, que é o diretor, ele nunca me falou. Então, pode ser que eu era, tipo assim, a única opção. Estava faltando dias. Estava faltando dias. Ele precisava resolver logo e tal. E me chamou. Cheguei lá na gravação, tipo, travado, travado. Porque eu já sabia o papel que eu ia ter que fazer, né? De algo que, tipo assim, eu nunca vivi na minha vida. Conta um pouquinho do seu papel, a gente. O meu personagem, ele tinha um problema em casa. O pai tinha abandonado a família. A minha mãe, no filme, tinha problema com álcool e tudo mais. E a gente tinha uma banda. E os ensaios da banda eram na minha casa, no filme. E a gente começa a tocar na igreja e tudo mais. E um dos meninos da nossa banda tem dificuldade na faculdade. E cria um festival. Festival de bandas lá. E quem ganhasse ia ter bolsa. Era o Lito. Era o Lito. Era o Lito. O Lito, ele estava passando... De dificuldade financeira. Isso, foi. E o pai dele era pescador. Pescador, não estava pescando nada e tal. Gente, aliás, o filme está aqui embaixo. Isso. Assiste o filme. Está no Netflix. E aí, o filme, ele vai em cima dessa história, desse festival e tudo mais. Só que começa a aparecer um monte de problema. Eu tenho problema com a minha mãe em casa. O Felipe Lancaster, que é um dos principais. Ele tem... A gente descobre a doença dele. A Priscila Alcântara tem problema familiar também. Os pais são separados. Ela é meio que revoltada e tudo mais. A Lu Alônia, que era a única certinha. A Lu Alônia, que é a única certinha. A Lu Alônia, que é o problema. Se vocês assistirem lá, vai assistir a Lu Alônia. Eu acho que a Lu Alônia foi a mais realidade com a vida dela, sim. Eu acho que ela era tranquila. A Lu Alônia tinha um personagem. O personagem dela foi viver ela. E viver um certo romance, né, Lica? É, tinha um romance. Isso, com o Felipe, né? Não. Não, o Felipe não. Era o outro. Era com... O Felipe era irmão dela. É, o Felipe era irmão dela. Ai, meu Deus. Quem que era? Era o Gabriel. Ah, não, na verdade, ele gostava dela. Isso. Nossa, que... É, mas ela também, tipo assim, começa a se engraçar pra ele. Aí depois ela começou, é isso. Ele era indignado por um mês depois. Rola um romance também entre o Felipe e a Priscila e tudo mais. E aí, no final, eu não vou contar o final. É, não vou contar. Aí você vai lá assistir, dá moral. Exatamente. Então, foi um filme muito legal. Mas foi uma experiência, assim... Assim, cara, é a melhor e a mais difícil. Porque, tipo assim, você tá gravando um filme. Isso é surreal. Você sabe que vai pra Netflix, tipo assim, né? Não, na época a gente sabia. Na época a gente imaginava cinema. Mas ia pra algum lugar, né? A gente imaginava qualquer coisa. E eu pensava naquela coisa assim, ó. Mas a responsabilidade, né? Ou eu vou ser muito zoado. Ou vai ser, tipo assim, algo muito legal. Porque, gente, eu tenho consciência. Eu não sou ator. Eu não sou ator. Você nunca tinha feito, como você disse, um teatro na igreja. Eu nunca fui nem a árvore que ficava parada na igreja. Assim, nada. Eu nunca fiz nada desse tipo. E aí, do nada, você tá gravando um filme. E aí, você decorar a fala. E aí, tem um momento que é de emoção. E você tentar chorar. Você não conseguia realmente sentir nenhuma emoção. Ou, às vezes, você conseguia entrar. Não. Às vezes, dava pra entrar um pouco. Mas, tipo assim... Mas, pelas câmeras, eu acho que... Tipo assim, você tem uma câmera na sua frente. É igual ali. A câmera tá olhando pra mim. Eu tô tentando aqui, ó. Nossa, deve ser muito difícil. Tá bonito no vídeo ali, que eu tô vendo ali. Tentar gerar uma emoção e tudo mais. Mas é muito difícil. Muito difícil. Aí, eu ficava o dia inteiro. Quando eu sabia que era uma cena triste, que a gente ia gravar. Eu ficava o dia inteiro pensando em coisa ruim. Pensando em coisa difícil. Amor, vou brigar hoje. Tô tentando, é. Nossa, mãe, me xinga. Pai, fala que eu sou uma decepção. Pra eu tentar entrar no clima. E outra, né? A responsabilidade de você estar ali gravando com vários cantores, né? E uma atriz mesmo, né? Que fazia. Bom, a minha mãe, no filme, era uma atriz. Ela era atriz mesmo. Era atriz de Globo. De SBT, de Record e tudo mais. Então, eu contracionar com ela ali, pra mim, foi o maior desafio. Do nada... Ela te dá outras dicas? Sim. Sim. Mas, do nada, ela tava rindo. Tem uma parte do filme lá que ela tava... Parece que ela tava meio bêbada, assim. Ela chega rindo e tudo mais. E, do nada, ela me pega, assim, pelo rosto, assim, ó. Meu filho, isso e tudo mais. E começa a chorar. E eu, tipo assim... E agora, o que eu faço? Você tá no ensaio, né? Eu abraço ela, eu não abraço. O que eu... E eu falo, nossa, essa mulher é top demais como atriz. E eu aqui, contracenando com essa mulher. E tem muita coisa que nasce ali na hora da cena, né? É. Aí você pode... Aí você não pode sair do texto. Ou pode... Não, você poderia sair um pouquinho, mas não sair do contexto, né? E ela improvisava demais. Então, tipo assim... Pra mim, foi um pouco difícil, porque eu tava preso no texto. Se ela mudasse qualquer palavra, eu falava... E agora? Ela mudou a palavra tal, que era a minha deixa. Eu vou ter que improvisar. Nossa, devia ser muito difícil. Então, é muito difícil. Mas pra mim, o mais difícil é você tentar passar a verdade sobre algo que você nunca viveu. Que é muito distante pra você. Então, minha preocupação era tentar passar essa verdade. Porque eu sei que tem muita gente que vive isso. E muita gente... Eu recebi muita gente que se identificou com a história do meu personagem, né? Eu acho que a maioria vive um drama assim, né? Tem muitas pessoas que vivem um drama assim em casa. Então, eles se identificam com o seu personagem. Igual os outros também. E o meu personagem também era um personagem, tipo, muito alegre e tudo mais. Então, eu vivi esse drama, mas eu era alegre também do contato com a banda. Você era o positivo da boa. Então, tipo assim... Eu lembro que no final o Lita tá lá e aí... Não conta o filme, não. Não, não. Não, foi engraçado que ele falou bem assim... Ah, não sei o que você está falando da Disney. Ah, é? Aí a Lu, a Londra, fala que foi. Tu falou... Na verdade, eu falo que eu já tinha sofrido na vida, porque eu passei o Natal sozinho. Aí ele fala, mas você passou aonde? Na Disney. Ele, ah! Na Disney! Eu nunca fui, sei lá onde. Aí a Lu, não, mas eu já fui. É, todo mundo foi pra Disney, menos ele. Só ele que não, é ele. É, aí essa parte é bem legal. Você já foi mesmo pra Disney? Nunca fui mesmo, sou eu. Minha irmã mora lá. Sério? Tá lá com o André Valadão. Legal. Aí, eu sou do meu sonho pra lá ainda. Mas o filme foi profético, em nome de Jesus. Você é até cunhado do Divão, né? Eu sou cunhado do Divão. O Alex esteve aqui também. É. O Alex é uma peça. Ele é uma peça, a figura. Ele que foi um dos caras que gravou o primeiro clipe do DN1. O Telefone do Céu. É, tipo assim, bombou. Foi mesmo. Ele é o cara. Ele é o cara. Onde é que aquele cara coloca a mão? É, verdade. É bom. Mas o filme foi, tipo assim, uma experiência maravilhosa. Mas se você me perguntar assim, Gabriel, você gravaria outro filme? Não sei. É mesmo? Não sei. E as câmeras também devem ser muito puxadas, né? E é várias câmeras, né? Você não pode olhar pra câmera. Você tem que esquecer, né? E o maior desafio é, tipo assim, Gabriel, não olha. Olha pra câmera. O seu olho parece que ele fica assim. Melhor não falar onde tá a câmera, né? Então, tipo assim, é um desafio. Eu não sei se eu gravaria de novo. Só gravaria se fosse com o mesmo diretor. Porque ele passou uma, tipo assim, ele passa uma tranquilidade pra gente. Igual tinha cena que tinha que ficar um momento tenso. Que teve uma cena lá que era de briga. A gente tava jogando basquete e tal. A sexta, a sexta. E aí, rola uma confusão ali. Ele, ele foi criando uma rixa entre a gente, tipo assim. Pra adentrar no clima. Tipo assim, ó, véi. O cara tá falando mal de você e tal. E, tipo assim, a gente já entrando na cena de gravação. Tipo assim, pô, véi. Porque o cara tá falando mal de mim, véi. Nem conheço o cara. Mas, tipo assim, no final ele falou, olha, véi. Tudo que eu falei foi de propósito e tudo mais. Mas pra vocês tentarem entrar um pouquinho no clima de rivalidade. E como que era você assistir fazendo um filme? Olha... Você ficava com vergonha? Na primeira vez que eu assisti o filme, eu fiquei muito assim... Não. Por que que eu fiz isso? Depois de seis, cinco anos, né? Depois de cinco anos. Não, e eu diferente já, né? E você já tinha outro pensamento. Você já tinha outro jeito, né? E eu olhava, tipo assim, nó, véi. Que vergonha. Nossa, vão me criticar demais. Vão me criticar demais. Nossa, eu já tô preparado. Esse Instagram aí que fica metendo pau na gente. Como que chama? Os memes. Fazendo meme. É, fazendo meme. Teve muito meme, não? Não, até que não. É porque era um filme mais cristão. Era pra passar uma mensagem. Muito bom. Você falou, fez um barulho legal. Como que foi pra você, assim, tipo, olhar... Poxa, o pessoal tá... Cara, quando... Teve um dia que eu acordei. E o grupo do filme lá bombando. E alguém mandou uma foto e falou, Galera, a gente chegou a top 4 Brasil. Nossa. Gente, pra um filme cristão, com um investimento baixíssimo. Brasileiro. Brasileiro. E, tipo assim, sem ator. Só gente mesmo. Maioria cantor. E você conseguir um barulho desse, cara, é surreal. É surreal. Eu não sei números. Quantos números precisam pra você estar no top... Há muitos. Brasil, né? Tem milhões de filmes. Mas, tipo assim, você começar no top 10 e você chegar no top 4 no Brasil... Cara, no dia que eu vi isso, eu falei, que isso, cara? Pode colocar em milhões de pessoas. É muita gente assistindo. E, tipo assim, minhas redes sociais bombando. Eu recebendo muita mensagem. E a galera foi, tipo assim, até que pegou leve. Sempre tem um, né? Que, ah, poderia ter colocado ator de verdade. Isso e aquilo. Ah, sempre tem que criticar, né? Às vezes é a pessoa que queria estar no lugar. É, o surstrato. Mas isso a gente releva. Mas a mensagem de apoio, de carinho e de identificação também foi muito positiva. Então, eu gostei muito. Falar a verdade, eu gostei muito. Aqui, ó. Ah, gente. Pelo amor de Deus. Olha o que eu achei. Olha, achou mesmo, hein? Olha, dia 2 de agosto de 2020. Quando lançou o filme? Ah, eu não lembro. 2020, né? Foi em 2020. Foi assim que tinha lançado. Porque eu lembro que eu vi. Eu acho que assim que lançou, eu vi. Aí eu vi assim, ó. Parabéns pelo filme. Deus abençoe. Olha, ó. Uma mensagem. Ele foi humilde? Ele respondeu. Obrigada. Deus abençoe. Olha aí. Aí depois, ó. Eu postei uma foto com a música dele. Aí, ó. Escuta lá, gente. E ele repostou. Gente, eu falei aqui, eu acho que eu mandei uma mensagem. Eu fui olhar aqui. Tá aqui mesmo. Olha aí, Gabriel. Olha aí, Gabriel. Pode mandar mensagem para o Gabriel que ele responde. Respondo. Respondo todo mundo. E eu acho que tinha acabado de lançar. Isso. Aí eu olhei e eu falei, poxa, vou esperar esse filme. E ela assistiu com a família toda, tá? Chameira. Lançou e assistiu com a mãe, com o pai. Aí o meu pai ainda conhecia, né? O pai do Lito. Sim. Aí ele, o que esse homem tá fazendo aí? Ele é pescador, nem ator. Pelo menos ele era pescador de velho. É. Aí ele entrou. Aí ele... Aí eu achei engraçado. Tipo, esse cara aí, eu pesquei com ele. Eu falei, é, vai mudar a foto. Pois é. Ele é realmente engraçado. Esse mundo é pequeno, né? Mas não. E da minha cidade. Eu não imaginava. E você falou que vocês ficaram um mês? Eu sabia que era isso que eu ia fazer. Um mês. Um mês direto lá. A gente ficou num hotel lá e acordava, tipo, cinco horas da manhã. Já ia pros locais. Porque tinha cenas também que eram, tipo, no sol nascer, né? Tinha cena de manhã, sol nascer, cena de noite. Então, tipo assim, era bem intenso. E realmente era tudo aquilo que mostrava ser igual. Não é spoiler, né? Mas tem aquele lugar lá que é, tipo, um restaurante, né? Isso. Realmente era num restaurante e tudo. É. Era um espaço de eventos, né? E ali era um... Era usado mesmo como uma cozinha para fazer um restaurante e tudo mais. Então, tinha comida mesmo. A gente não podia comer, mas tava lá. Sério que não podia comer? É, porque tinha que voltar no outro dia. A cena tá igual. Nossa, sério? Não pode comer. E aí, tipo assim, o pão ficava três dias. Eu achei que a gente ficava... Que realmente podia comer. Não. Tem comida que você pode, mas aquela lá não podia não, porque tinha que fazer parte do cenário. Eu lembro que era batata frita. É. Então, tipo assim, a mesma batata frita ficava três, quatro dias lá. Eu quero ver se eu esqueci. Eu quero ver se o outro lá esqueci e comia. É, não. A gente só fica, tipo assim, cheirando o hambúrguer e tudo mais e tal. Que tentação, viu? Não come. É, não come. Não pode comer. Nossa, é muito legal, gente. Porque eu tenho muita curiosidade. Imagina as novelas, né? Com o que é feito. Então, isso é muito massa. É muito legal, é muito legal. Mas filme hoje, você não pretende mais fazer. Então, essa onda de ator, eu até coloco lá no meu Instagram que eu sou ator porque eu tenho um filme, né? É. Mas eu não sei se eu faria de novo, dependendo da grandiosidade do negócio. Porque eu sei que é muito sério. É responsabilidade demais, né? E eu sei que tem muita gente capacitada aí, querendo uma oportunidade. O bom é que você fez com pessoas que eram cantores também, que não tinham a mesma responsabilidade. Não tinha esse peso, né? Isso. No elenco. No ator. Você já sentiu um peso com a sua mãe no filme, que ela era atriz. Então, era uma responsabilidade. Poxa. Ela era, tipo assim, a única do elenco ali que era profissional mesmo no negócio. Mas o bom é que você se sentindo em casa, todo mundo aprendendo com a mãe. E a gente criou uma amizade muito grande. Então, as cenas que eram mais leves, era de boa. Era verdadeira. Era verdadeira e tudo mais. A cena, pra mim, mais difícil, assim, foi quando o Felipe foi contar sobre a doença dele. E aquilo ali, a gente teve que criar... É, eu acho que foi tenso, assim, eu acho que foi, tipo, a que se chama, né? A Matrix do filme. É, tipo... Que é o momento mais tenso, assim. É, o momento mais tenso. E, tipo assim, a gente tem que gerar emoção naquele momento. E deu pra gerar, assim? Foi, tipo assim, foi legal. Eu achei que ali deu pra passar um pouquinho de verdade. Porque como a gente já tava muito unido e tava acabando as gravações... É, você vai debatendo aquela saudade, né? Aí a gente já vai pensando nessas coisas. E aí, quando você vai vendo um entrando na cena meio que com vontade... A Lu conseguiu chorar, o Felipe ficou emocionado. Então, você vai vendo, tipo assim... Acaba que você vai sendo envolvido. Sim. Com a história. Pelo ambiente. Eu, quando vejo alguém chorar, eu iria chorar. Então, pra mim, você vai ver essa visão. É natural, né? Você vai ficando emocionado e tudo mais. O ambiente, ele vai te... Vai te envolvendo, né? Então, foi a cena, talvez, que sim, que a gente teve que mais concentrar pra passar a realidade. Porque ali era o momento. Tipo assim, agora vocês vão saber a realidade da história. O que que vai acontecer daqui pra frente. Mas todo mundo sabia o que que era tudo. Sim. Todo mundo sabia das falas de todo mundo. A gente sabia já do contexto do filme, né? Mas... Nada foi surpresa. Não, nada foi surpresa. Mas você contou nos bastidores que parece que teve... Iam ter... Não precisa contar, né? Exatamente o final. Mas parece que teriam dois finais, né? Isso. A gente gravou dois finais. Porque tinha uma expectativa de um final, né? Legal. Legal e um final legal também. É, aí tem que assistir pra ver qual... Aí a gente gravou dois, porque tinha uma expectativa de gravar o dois. Então, dependendo do final que fosse escolhido, poderia ter uma continuidade. Mas aí optou por um outro final, mas aí dando um fim na história, que ficou muito legal também. Dos quatro amigos. Eu, pra falar a verdade, eu prefiro a forma que foi escolhida. Porque sai um pouco do clichê. Sim, sim. É porque é a vida real, né? Isso. É a vida real e sabemos que acontece aquilo. É porque nem sempre vai ter aquele final bonitinho, feliz. É. Mas mesmo num final ruim, entre aspas... Todo mundo tava junto, né? Você pode tirar coisas positivas. Você pode criar lições legais. Igual ele viveu, né? Tudo que ele pôde viver, ele viveu. Ele foi intenso na vida dele e tudo mais. Ele não se deixou abater, né? É. Ele se deixou abater muitas coisas. Ele sabia que um dia, né? Poderia acontecer o que aconteceu, mas... Então, tipo assim, foi um ensinamento. Mesmo com o final da forma que foi, a gente tá quase contando. É, não contamos o final? Não, não, não. Acabou. Deixa aí. Deixa. Trava aí. Foi legal, uma experiência boa. Não sei se eu faria outro filme. Eu faria de novo o mesmo filme, né? Porque foi uma experiência. É isso. Com a maturidade. Mas algo, tipo assim... Ah, Gabriel, você foi convidado pra uma minissérie gospel. Ah, é bem. A Marine Frizen, ela tá investindo muito nessa questão. Ela e o esposo estão investindo muito nessa questão de filme. Eu acho que eles estão pra lançar, ou já lançaram um filme gospel aí, numa superprodução. E eles falaram, né? A dificuldade que é pra encontrar ator cristão, gente que vai entrar na parada porque o orçamento é baixo. É. Tudo que vai se tratar de um projeto gospel, assim, é um orçamento mais restrito, né? Então, mas eu acho que é importante. Eu acho que a gente precisa estar em todas as esferas. A gente precisa estar no teatro, na dança, na música, no filme, porque a gente entrega tudo de bandeja pro mundo. Precisamos, na verdade, resgatar toda essa galera, né? Tipo assim, a que gosta de teatro, a que gosta de música, a que gosta de série, Aí acaba que a galera vai viver essas coisas no mundo e acaba sendo envolvido pelo mundo. Porque lá tem muita coisa, né? E aí a gente vai perdendo coisas positivas que a gente poderia também ser referência. Eu acho que hoje a gente consegue ser referência na música. Tem muita gente... Eu acho que os melhores cantores, assim, do Brasil estão no gospel. As vozes, né? As vozes mais bonitas estão no gospel. Então, tipo assim, e os melhores músicos que estão no secular saíram da igreja. Mas a gente precisa, talvez, estruturar melhor o nosso meio pra gente não ter que perder pessoas. Perder mais pessoas. É. Então, eu acho que a gente precisa tomar conta de todas essas esferas. Porque a gente entrega muita coisa de bandeja pro outro lado, né? E a gente deixa de ser referência. E quando a gente deixa de ser referência, o outro lado vai ditar as regras do jeito deles. Então, acaba que eles vão influenciar do jeito deles. Hoje, você assiste uma série, você assiste um filme, você é envolvido por aquilo que eles estão pregando ali, né? Sim. Então, igual, você pega uma série que o bandido, você fica torcendo pelo bandido. Lacaz de papel. Quem não torce pelos bandidos? Quem não torce, verdade. Porque tu acaba conhecendo a história deles. Então, e aí, querendo ou não, é um... É aquele negócio, ah, não tem problema, não. Mas, no fim, você vai alimentando sua mente ali... Vai achando que aquilo é normal. É aquilo é normal. Então, tipo assim... E até na série, em séries, tipo Lacaz de Papel, né? A gente já assistiu. No final, no começo, a gente ama os bandidos. Só que depois você vai vendo que aquela não é a vida que é certa, entendeu? Que a série, ela mostra um lado e mostra outro também. Então, você fala, cara, não compensa, sabe? Agora, eu tô com raiva deles. A maioria morre, né? Então, tipo assim, pô... Não vale a pena, né? Não vale a pena. Roubou milhões, mas não conseguiu curtir. Não conseguiu desfrutar. Mas, no fundo, esse meio, ele vai colocando coisas na nossa cabeça sem a gente perceber. Aquilo que um dia a gente tratou como errado, começa a ser... Ah, não tem problema. Não tem mais esse peso. E a televisão, ela faz muito isso. A novela, o filme, a série... Influencia muito na nossa vida. Influencia demais. Se a gente quiser, influencia demais. O que hoje aparece na TV normal, há 10 anos atrás, não era normal. Mas foi aos poucos, aos poucos, aos poucos. Vai colocando algo na sua cabeça, algo na sua cabeça. Quando você foi ver, você já foi tão envolvido por aquilo ali que já se tornou normal. E aquilo que é normal, você não liga tanto mais. É dentro da igreja, né? Então, por isso que eu acho que a gente, como cristão, a gente precisa entrar nesses espaços. Para a gente influenciar também no jeito de viver, nas práticas certas, né? Eu não quero agir com religiosidade. Mas a gente levar o amor da maneira certa. Levar a paz. Levar uma cultura cristã. Eu não estou falando de religião. Mas levar uma cultura cristã de uma forma que as pessoas vão ver Jesus através de um filme, através de uma série. E não apenas ficar maratonando coisas sobre droga, sobre traição. E acaba que isso vai sendo normal para a nossa geração. A gente está vendo uma geração tão vazia, tão fraca, né? Até na própria igreja, tudo normaliza, né? Não precisa ser assim. Não só para tentar ganhar mais pessoas, mas não precisa. Mas você vai ver na televisão do que eles estão falando. Tudo pode. Você pode fazer o que te deixa feliz. Se você está feliz, eu não compro. Faz o que o seu coração manda. O coração enganou. Então, acho que a gente precisa tomar frente em todas as esferas aí. E, Gabriel, o que a gente pode esperar ainda para esse ano, 2023? Você deu uns spoilers, né? Está vindo material novo. Então, eu estou preparando um EP, né? Mas eu vou lançar em forma de singles. E o primeiro single que eu devo lançar esse ano, até julho, é esse feat com a Fernanda Brum. Eu estou preparando alguns outros também. Eu sondei, talvez deve ser com o Eli ou com o Wesley Santos. Legal. Grande nome. Sampaio também. São pessoas que fazem parte do meu convívio, né? Não é algo muito distante. Ou só porque, ah, vou fazer um feat para ter número e tudo mais. Igual a Fernanda Brum. Por que eu escolhi a Fernanda Brum? Ela foi minha pastora. Tem uma história. Eu quis gravar com a Ana Paula, mas a Ana Paula hoje mora nos Estados Unidos. Estados Unidos. Mas quem sabe? Uma hora vai dar certo. Mas, então, eu sempre busco pessoas que fazem parte do meu dia a dia, que fazem parte do meu contexto, para não ser aquela coisa muito fria. Só que, tipo assim, ah, não, está na moda, está no momento bom, vamos usar o seu momento. Não, você faz parte da minha história. Você faz parte da minha verdade. Então, eu tenho buscado isso. Então, 2023. E eu também estou fazendo parte de um projeto da Boas Novas, né? Sim, eu cheguei a ver. Da igreja. A gente acabou de lançar um cover, um mega medley lá, né? Wesley Santos que produziu. Wesley Santos produziu. Então, hoje eu estou fazendo parte também do projeto musical da Igreja Boas Novas. Tem mais três medley para ser lançados aí. Então, eu estou envolvido hoje nessas duas frentes, assim, tanto no meu Ministério Pessoal como no Ministério da Igreja Boas Novas, que está passando por um momento, assim, não sei se vocês conhecem a Boas Novas. Sim, conheço. Está crescendo, assim, da pandemia para cá, um crescimento absurdo. Mas, então, hoje eu estou lá e são os projetos hoje que eu tenho em mente, assim, né? Lógico que Deus que direciona tudo, mas aquilo que já está planejado são esses lançamentos com a Fernanda Brunho, mais cinco músicas, mais o projeto com a Boas Novas Music. E como que faz para te encontrar aí nas redes sociais? Gabriel Barreto AF no Instagram. Jogou Gabriel Barreto no Facebook, YouTube. Você vai me achar lá, é fácil, acessível. Eu respondi ela, mandou uma mensagem. Em 2020, eu respondi. Precisa de qualquer coisa, estou à disposição, oração, conversa. Vamos para cima, a gente está aqui para servir. Então, se quiser me encontrar, Gabriel Barreto AF no Instagram, tem o meu canal no YouTube. Também tem as músicas nas plataformas digitais, Spotify, Deezer. É só jogar lá, Gabriel Barreto, que vai ter coisa boa lá para te abençoar. Músicas lindíssimas, viu? É isso aí. Escuta lá, Bom Futuro. É, Bom Futuro. E me aceita. É a minha música, gente. Eu amo essa música dele. Bom Futuro é linda mesmo. Mas vamos fazer as três rapidinhas aqui. Rapidinho, rapidinho. Bate bola. É só uma bate bola, bem rapidinho. E... Uma comida, um prato. Churrasco. É, também. Vamos ver um livro. Um livro? Depois da Bíblia. Ah, então, eu não sou muito de ler. Eu ia falar a Bíblia. Mas, cara, um livro... Meu Deus, surgiram todos os livros aqui. Mas tem um do Tiago Brunet, que eu esqueci o nome. Uma da Capa Laranja? Isso. Especialista em pessoas. Isso. Então, é um livro que eu tenho lá em casa. Tipo assim, eu já comecei e não terminei, mas é muito bom. Mas ele pode indicar. É, mas eu não sou o cara da leitura. A única coisa que eu leio é Bíblia. Então, tipo assim... Ah, então tá ótimo. Mas é engraçado que eu também não tinha esse hábito de leitura. Eu comecei a desenvolver essa... Né? Esse é um hábito mesmo. Sim. Cara, eu já devo ter lido uns 30 livros. Sério? Sério. E eu não gostava. Eu preciso desenvolver. Eu preciso desenvolver. Aí, depois, parece que vira um negócio assim que você começa a ler. Lê, você quer ler outro. Sim. Entendeu? Hoje eu vou na livraria, eu compro três, viu? Na cela também. Três, quatro. Nós dois parecemos velhos. Chega a noite, amor, vamos ler. E meu pai... Aí, bota os óculos aqui, ó. Meu pai sempre foi um cara de leitura e tudo mais. Meu pai tem livros, assim, em casa e tal. Mas eu nunca fui um cara... Se tiver filme do livro, eu vou assistir o filme. O Diego é do marketing e eu sou de história. Eu amo coisas de história. Eu gosto de livros, gosto. E vamos lá. Livro, música. Uma música? Bom futuro, né? Porque foi uma história que você viveu ali também. Ah, e só pra terminar, essa história, na época que eu tava vivendo a crise lá, que eu não contei, o Jeff T. Santos, ele me encontrou no estúdio e falou, mano, eu tenho uma música pra você. Do nada. Do nada. Escuta isso aqui. Eu sei haverá um bom futuro, a minha esperança não morreu, meu amanhã está em suas mãos, pois eu comecei a escutar aquilo. Eu falei, mano, quem te contou uma história? Porque você tá cantando tudo que eu precisava ouvir. Não, e essa de todas as músicas, assim, foi a que eu ouvi, eu não lembro nem onde eu ouvi, mas aí eu baixei e fiquei viciada na música. Não, ela é muito boa. Então, por mais que a música não é minha, mas ela conta todo o meu momento. É a sua história ali. Talvez ele compôs pra você gravar, porque ele não gravou essa música. Era pra você, né? É tipo, ela começa, o choro dura uma noite, de manhã a alegria vem, é certo que vamos lutar, tempestade vamos enfrentar, mas na verdade não estamos só no barquinho. Jesus sempre está acalmando o vento, acalmando as ondas. Aí essa parte pra mim é linda. Não existe vitória sem luta, não existe sorriso sem choro. Aí começa, eu sei, então, escuta Bom Futuro aí, gente. E um filme. Um filme? Ah, eu tenho que puxar. Vamos só se pôr. Vamos só se pôr, gente, assistir aí. Isso, isso. Vamos deixar o link aí embaixo, é um ótimo filme, assistir aí. E é uma história muito bonita, né? Eu mandei a foto pra você no dia que a gente estava assistindo, lembra? Sim. Falei, ó, vamos assistir. Eu estava com ela lá. E fala aí, bota nos comentários do filme, como que foi a atuação, né? Isso. Manda pra ele no Instagram. Não nega tão pesado, por favor. Não, nem a atuação, uma história também, se gostou da história, né? Isso, se gostou do personagem dele. Se identificou. É, 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 é. Manda lá no Instagram que ele responde. Isso aí, só mandar lá. Mas, Gabriel, queremos te agradecer demais, né? Muito obrigado. Até que fim conseguimos trazer você. Nossa, estava tendo. Gente, desculpa, porque eu acho que já foi quase duas horas de podcast. Não, podcast é ótimo. Eu falei demais. Pode cortar muita coisa aí pro povo ficar até o final. Olha, eu não vi nada que tem que cortar, não. Foi muito legal, foi muito legal. Mas obrigado pelo convite. Muito honrado. Obrigada. Estou aqui com vocês, estou à disposição de vocês também, tenho acompanhado o seu trabalho, né? Tenho visto tanta coisa que você tem feito aí, ensinando muita gente também a entrar no meio aí das plataformas digitais. Tenho seu trabalho também como cantor, né? Então, e um dia me leva lá na rádio também. Claro, tem que voltar, né? Pra eu levar a música nova. Sim. Quando eu lançar com a Fernanda Brum, a gente combina. Vamos entrevistar você lá na rádio também. Obrigado, obrigado, gente. Valeu, Gabriel. Obrigado. E você que ficou até agora aqui, obrigado, né? Mais um episódio. Se inscreva aí no canal, deixa o seu comentário. Agradecendo também a Nova Telecom. Sua conexão começa aqui. Abraço também pro nosso querido Everton Mestre. Suas considerações finais. Isso aí, gente. Vai compartilhando, curtindo e comentando aqui embaixo. Compartilhando com todo mundo que você conhece, viu, gente? E esse foi mais um episódio do Albo Podcast. E até o próximo episódio. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.